Fala aí seus coberdias, como é que vocês estão rapaziada? Eu Shugito 10, estou com vocês aqui mais uma vez no nosso canal Texugo de Mel para mais uma reação, análise de mais um vídeo do drop dos 7 minutos agora o rap do Hidan, Naruto, vai começar o ritual Nerd Hits 7 minutos com esses drops aí que estão deixando a internet a mil do Hokage, quando eu vi o rap dos Hokage já tinha 3,8 milhões de visualizações os 7 minutos é uma coisa assim inexplicável a gente não vai deixar, eu prometi para o pessoal aqui do canal que eu ia fazer reação de todos os vídeos que dropasse do drop dos 7 minutos drop Game Over, então esse aqui é mais um Hidan e vamos já para o react sem conversa, sem enrolação, sem nada deixe aqui o seu comentário, se inscreve no canal as minhas redes sociais estão todas aqui embaixo para você me seguir e é isso, aqui menino você já sabe, é café, queijo e poucas então 1, 2, 3, vamos apreciar essa obra de arte bora da galera e aqui você também pode ouvir o 7 minutos do Spotify e nas outras plataformas digitais link na descrição eu vou espalhar esses cadáveres no chão, então meu Deus, abençoe sua criança só te peço uma boa matança, já te mandou avisar, que vai começar o ritual, minha força vai te curar, sacrifício pro Deus do humm... minha gato nessa área é a minha gato nessa área e aí que vai começar o ritual não foi se vai te curar o sacrifício pro Deus do mal é a sua imortal, sobrenatural Hoje eu te destemizo, vitimizo em qualquer clã E não Leal sem fadop, você nunca vê alguém assim Corta e retalha, genobis assim tão fácil Tu fica ligeiro, eu mato todos no meu caminho Em nome todo eu já chamo Sou o mais insano da minha gang Não é ser do mal e que se for do bem Eu não respeito ninguém Se fala muito nessa porra, eu mato até muito bem Melhor nem começar a treta Sou maluco, mas você não aguenta Eu não morro, não importa o que aconteça Esse fumante já arrancou minha cabeça Achou que fosse me parar, mas aqui não Tô sem cabeça, só que eu tô vivão Vou te mostrar o poder da minha maldição Te passar a força e fura o seu coração Vacilão Te procurados do mundo Acaxia, que é minha gangue Pra me te divertir, eu te torturo Só com uma gota do seu sangue E a maldição eu fico branco e preto Me corto e te motilo inteiro Tá fudido, mano, isso é voodoo Eu gosto quando o bagulho é sangrento Meu estilo vai violento Mexer comigo e pedir pra tomar no cu Eu vou espalhar esses cadáveres no chão Então meu Deus, abençoe sua criança Só te peço uma boa Existe o nome de Konoha, são todos uns belos sacos Não tem dois papo, o redanque é o mais bravo Se fala muito vagabundo, eu te mato Te passa a força e você vai ficar igualzinho um queijo Cheio de buraco É quem quer só bandido, assassino e renegado Mas te matar sorrindo porque acho engraçado Quando eu já tinha avisado Chica mais um nada, tem uma cara de latéria Qual foi, tá tridinho? Chora não Só porque eu matei seu sensei Você tentou me enterrar no chão E o manho não morri Trolei Até cem minhas pernas Quando eu me sangro e me sangro no meu tubar Corre porque eu tô com sede de sangue De jinchuriki Já te mandou avisar Que vai com mais ao ritmo Minha força vai te furar Sacrifício pro Deus do mal Pega o seu imortal Sou exato Pega o rock, cara Mãe Que vai com mais ao ritmo Eu vou eu O que vai me esfreu de e doi Cadê Mãe Dois 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 Quem Dois 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 Desde Dois O que é isso? Mano do céu, que som é esse rapaziada, cruz incrível, ave maria doido, que sonzeira louca, mano, som, nossa senhora, sonsaços como sempre de 7 minutos só, até agora só deropou as braba, que eles falaram que ia ser algo que nunca foi visto antes e realmente, cada assunto está trazendo um beat diferente, eles estão inovando no beat, estão inovando na forma de cantar, no flow, na lírica, está tudo muito, muito bem construído, muito bem trabalhado, você vê que é um trampo que realmente o pessoal sentou, trabalhou, preparou com carinho para dropar agora só hit, só sucesso galera, e se vocês repararam, acredito que assim como eu, que vocês já acompanham 7 minutos há muito tempo, bastante referência no som, foi chuva de referências, chuvas de referências, era uma frase, uma referência, uma frase, uma referência, uma frase, uma referência, a gente já tinha percebido isso na dicionagem, não só na dicionagem, no Kakashi, todo mundo, mas na dicionagem teve um caminhão de referências, agora a gente vê aí no Ridan também, referência pura, cara, que maravilha, está acompanhando esse drop dos 7 minutos, e ainda porque ainda não dropou o agente zero, eu sou muito fã do 7 minutos, assim, nos raps nerds que eles fazem, eu curti demais o Jim Churik, não tinha canal ainda para fazer reação, mas curti demais o Jim Churik, e esse drop game over está só sucesso, mas eu vou falar para vocês que eu estou ansiosíssimo pelo agente zero, agente zero eu acho que vai ser o EP mais top de todos, que já foi lançado por alguém, do trap geek, do nerd geek, que já foi lançado, vai ser o agente zero, então eu estou ansiosíssimo pelo agente zero, espero que vocês também estejam, e é isso aí galera, a reação de hoje foi isso, quero agradecer a todos aí que estão fazendo comentários, estão dando seu like, estão assistindo, estão se inscrevendo no canal, o canal nosso está crescendo muito rápido, para algumas pessoas, 112, 113 pessoas, não é muita coisa, mas para mim, que começou do zero, eu sei o quão precioso são, esses 100 pessoas que estão me acompanhando, e desde já agradeço de coração, espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando do canal, que o canal é para vocês, beleza galera, estamos juntos, se você ainda não viu, no dia que eu fiz a reação do drop de 7 minutos, eu contei sobre um sonho meu, de lançar um mangá, contando a minha história, eu não vou ficar falando em todos os vídeos, para não ficar muito longo, mas, lá no vídeo do drop, eu vou deixar aqui no final desse vídeo, para vocês o drop de 7 minutos, que eu reagi a todos, todos os teasers do drop, e lá tem um explicando um pouco desse meu sonho, desse meu mangá, e que eu pedi e contava com a ajuda de vocês, para poder estar realizando esse sonho, então é isso galera, fiquem todos com Deus, me despeço, espero que Deus abençoe a vida de todos vocês, mas não é o Deus de Ashim, é o Deus verdadeiro, o Deus único, Jesus acima de tudo, acima de todos, porque não tem Ashim que seja contra Jesus, Jesus é o nosso guia supremo, vamos dizer assim, então espero que a gente seja abençoe a vida de todos vocês, porque aqui em Minas, vocês já sabem, café, queijo e poucas, um abraço!